Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, vou responder com vocês aqui 5 questões de Excel da Banca Organizadora Vunesp, pensando aí no concurso de Osasco. São 5 questões e vocês têm que acertar pelo menos uma de informática e duas questões provavelmente são de Excel. No mínimo uma, sempre cair Excel, acredito que vão cair duas questões de Excel e podem ser as questões que vão salvar o seu concurso. Se você errar todas as questões de informática, você é eliminado do concurso público. Então, informática é muito importante você estudar. Vou aproveitar para fazer a promoção, a propaganda, no caso aí da minha apostila de Excel que eu fiz em 2019, ela serve até hoje. Fiz algumas atualizações, inclusive o último texto dela eu coloquei como a apostila de Excel atualizada. E lá eu trabalho com a Banca Vunesp, FCC e CESP. Essas três têm questões mais ou menos do mesmo jeito, são parecidas. A Vunesp é muito parecida com o CESP quando a informática, tá? Elas têm um jeito meio que parecido de cobrar as questões. Então, é uma apostila de Excel digital, custa R$10,00. Estou deixando meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você fazer negociação comigo pelo WhatsApp. A gente resolve tudo lá, eu mando a apostila por lá, você manda a transferência por lá também. Se precisar de um boleto, eu imprimo um boleto e te mando. A gente resolve. São R$10,00 aí é uma apostila de Excel digital que pode salvar o seu concurso. Bom, pediram a que maneira que eu vou apresentar essa apostila. Fazer uma demonstração, respondendo cinco questões de Excel. Você comprando a apostila, você vai aprender esses macetes de resolver questões de Excel da Vunesp da maneira que eu vou apresentar. Vamos lá responder cinco questões atuais da Vunesp. Primeira questão, qual tecla de atalho poderá ser utilizada para realizar a substituição de informações em uma planilha do Excel? Então, aqui você tem as teclas de atalho. Lá no Excel, o CTRL-X é recortar. Essa questão não é muito antiga, ele caiu na Vunesp. Todas as questões que a gente está trabalhando aqui, na Vunesp. O CTRL-L, ele é localizar e substituir. Esse é o gabarito, letra B. Aí a G, CTRL-G é IR. E CTRL-K serve para inserir links. Você associa o K com o K de link. Enfim, inserir links. Esse CTRL-G pouco usado, recortar bastante usado. Localizar e substituir também é bem usado. Então, a letra B é o gabarito. Próxima questão. Agora, essa já é uma questão que precisa analisar um pouco mais. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2016. Excel 2016 é uma questão bem atual em sua configuração padrão. E deve ser utilizada para responder a questão. Nessa planilha foram inseridas informações sobre quatro peças. P1, P2, P3 e P4. Quantidade em estoque, preço único e desconto dado a cada um. Então, você tem aqui as peças. Então, aqui na coluna A, você tem a quantidade, o preço unitário, tem aqui o desconto. Beleza. Vamos ao comando da questão. Na célula C6, que não está aqui. Então, você imagina que a célula C6 vai estar por aqui. Vamos imaginar. Ela está aqui. Seu 6 é aqui embaixo. Então, C6 é aqui. Deseja-se obter automaticamente o preço da peça mais cara. A fórmula que produz esse resultado é... Então, na célula C6, deseja-se obter o preço da peça mais cara. Aonde está ou aonde estão os preços, o preço de cada peça? Está aqui, na coluna C. Está aqui. O preço que tem que ser analisado é este aqui. Do 100 até o 200. Todos esses têm que passar o comando aqui para olhar qual que é o mais alto. Claro, a gente olhando, está óbvio que é 200. Mas como que a gente vai fazer isso no Excel, tá? Primeiro, qual que é o intervalo aqui que tem que ser analisado? Da célula C2, que aqui o 100 está no C2, até a C5. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você falar até, você vai trabalhar com os dois pontos. Se fosse E, A, C2 e C5. Ponto e vírgula. Está bem explicado lá na apostila. Então, quando for até, você usa os dois pontos. Só de você saber disso, que o intervalo da C2 até C5, os dois pontos, você já elimina aqui. Por exemplo, letra A. A fórmula vai ser maior. C, não. Você não tem nenhum intervalo aqui. Letra A está fora. Aqui, na B, tem o intervalo certinho. Aqui, C menos C5. Isso aqui é um sinal de menos. Esse não é o intervalo do Excel. Seria o intervalo de uma impressora, por exemplo. Máximo C2 até C5. Aqui está certo. C2 até C5. Aqui está certo. Agora, vamos analisar o nome das fórmulas. Você tem maior, máximo e supremo. Não existe essa fórmula supremo. Está fora. Você vai ficar entre P e D. E aí, você fica entre a cruz e a espada. Qual é a diferença entre o maior e o máximo? Essas duas fórmulas existem no Excel. O maior é o seguinte. Para o Excel, se você for falar em maior, você tem que enumerar. Maior. O primeiro maior. O segundo maior. O terceiro maior. Por exemplo, você pega aqui o intervalo. Ah, eu quero o maior desse intervalo. Aí, o Excel vai perguntar, mas qual o maior? Para mim, todos são maiores. O Excel entende assim. Então, você tem que ter o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Então, aqui você teria que ter um complemento aqui. Que seria o quê? O primeiro maior. Ponto e vírgula 1. Não é o que acontece aqui. Letra B está fora. E letra D é o gabarito. Que é o máximo. Ele retorna o primeiro maior. Vamos dizer assim. O máximo volta. Dá o retorno do valor máximo. Então, você usando esta fórmula aqui, o resultado vai ser 200. Esta fórmula aqui, maior, não está completa. Vai dar um erro. Não vai sair nada. Próxima questão. Aqui é o mesmo enunciado, a mesma imagem, a mesma planilha, os mesmos valores. Só muda o comando da questão. Então, a gente vai direto para o comando da questão. Na planilha, deseja-se incluir uma nova coluna, E. Então, eles vão pôr mais uma coluna aqui. Que é a E. Beleza. Qual o preço final da unidade de cada peça? Considerando o seu desconto. Para a peça P1, uma fórmula que, se colocada na célula E2, implementa corretamente essa operação E. Então, o que ele quer aqui? Quer que o valor final saia aqui com desconto. Por exemplo, aqui, 10, aqui 100, com desconto de 10%. Quanto que vai dar? Você tem que fazer uma fórmula aqui para poder dar o resultado. E você vai arrastar para baixo, que aí vai ser igual para os outros. Cada um vai fazer o seu cálculo. Você usa o auto-preenchimento. Beleza. Então, aí você precisa, primeiramente, aqui, ter uma noção de matemática. Como? Como que a gente faz para tirar 10% de 100? Que é muito simples, né? Você pode dividir o valor 100 por 100. Vai dar 1 e multiplicar por 10. Aí você vai ter 10 como desconto. E para ter o valor final, você vai 100 menos 10. Esta é uma possibilidade. Então, você tem que ter em mente o quê? Que vai ter que ter esse desconto. 100 menos 10. E aí, vai ter como fazer, vai ter o resultado. Então, vamos às alternativas e tentar aqui, de certa forma, responder. Aqui na C2, que é o 100 aqui, menos D2, que é o 10%. Numa calculadora, você fazer C2 menos D2, se você colocar menos 10%, vamos dizer assim, dá certo. No Excel não funciona. E por que, Rogério? Por que aquilo não funciona? Porque para o Excel, 10% em número natural, vamos dizer assim, é 0,1. Vou trazer para o número decimal. Então, você vai ter 100 menos 0,1. Não é o propósito. 0,1 são 10 centavos. Então, a letra A já não pode ser. Aí, a letra B, você tem o C2 vezes D2. Isso significa que você vai pegar o 100 e multiplicar por 0,1. Não vai dar o resultado que você quer, que é 10, que seria 100 menos 10. Isso vai dar o resultado 10 aqui, na verdade. Se você multiplicar, vai dar o resultado 10. Se não é isso, tem que dar 90. Certo? D2 dividido por D2, como é decimal, vai aumentar. Então, vai dar 1.000 aqui. Também não é. Agora, a D já tem um parênteses aqui. Na pochinha de Excel, está explicando lá como é que o Excel funciona. Ele vai responder primeiro o que está em parênteses. E depois tem a ordem de multiplicação, divisão, está tudo explicado lá. Aqui você tem C2. O que vai acontecer? O C2 é quanto? 100. Vamos abrir o parênteses aqui. Aqui tem o menos, claro. Menos o que está em C2 vezes D2. Isso vai dar 10, não é? 100 vezes 0,1 dá 10. E aí você termina a conta. Isso vai dar 90. Cadê o gabarito? Aqui o que vai acontecer? Para primeiramente multiplicar, ele vai em linha reta aqui. C2 vezes D2 vai dar 10. Dividido por 100. Isso vai dar 0,1. Letra D é o gabarito. Próxima questão. A seguinte planilha foi editada por um usuário no Excel. Em sua configuração padrão em português. Aqui você tem a planilha. Vamos ao comando da questão. Suponha que as seguintes fórmulas foram digitadas na E6 e E7. Onde é que é E6? É aqui. Fazer um pontinho. E7 é aqui. Certo. Na E6 foi digitado o máximo de A1 até A5. A gente já vai resolvendo. De A1 até A5 é aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. É esse intervalo aqui. Certo? A gente já sabe que o máximo vai voltar o maior valor. A função está certinha aqui. Então vai dar 5. Na E7 mínimo de D1 até D5. Onde está o D1? Está aqui. E o D5 aqui embaixo. É esse intervalo aqui que vai ser analisado. Qual função mínimo? Qual que é o mínimo aqui? Qual que é o menor valor? Se o máximo retorna o maior valor, o mínimo retorna o menor valor. 5. Então tem o 5 aqui. Deixa eu arrumar esse 5. Pronto. Tá bom assim. 5 e 5. Beleza. Aí vai continuar a questão. Considere ainda que a fórmula a seguir seja editada no Excel. Na célula E8. Então o E8 está aqui embaixo. Quanto que vai dar no E8? Vamos analisar a função aqui embaixo. É a função C. Que é, sim, a função mais difícil em concurso público. Que eu acredito que seja mais difícil. É a função C. Então vamos lá analisar. Se, qual que é a condição? Se E6 for menor ou maior que E7. Então é sempre assim. Então a primeira condição. Se isso aqui for verdadeiro. Vai executar a primeira condição. Ponto e vírgula. Se isso aqui for falso. Vai executar a segunda condição. Depois do ponto e vírgula também. E6 é menor ou maior que E7? Não. Nem é menor e nem é maior. Ele é igual. Então. Não é uma condição verdadeira. Você já tira fora isso aqui. E vai para a falsa. Então. Você vai ter que executar este comando aqui. Menor. Menor em qual intervalo? Do A4 até o D5. Então. Vamos lá. Cadê o A4? Está aqui. Eu vou ter que mudar a cor da... Na seleção. A4. Até o D5. A4 até o D5. Até aqui. O menor. Mas é qualquer menor. Não. Lembra que da função maior. Da menor é a mesma coisa. Se a função maior tem que enumerar. Qual que é o maior. A função menor. É preciso enumerar qual que é o menor. Por ordem. Qual que é o primeiro maior. Desse intervalo aqui. É 3. Segundo maior. É 4. Terceiro maior. 5. Outro. Quarto maior. 6. Depois eu sei de novo. E por aí vai. Você vai aumentando. Conforme você vai olhando na tabela. Rogério. Preciso fazer tudo? Não. Não precisa. Se você. Só de olhar. Você conseguir. Identificar. Você não precisa fazer esta tabela. O que está pedindo aqui? O segundo menor. Ele quer o segundo menor. O que é o segundo menor? É o 4. É sempre assim. Da esquerda. Para a direita. Que a gente analisa. Se a função fosse maior. Seria o inverso aqui. Seria 9. 9. 8. 6. 6. 5. 6. 4. 3. Seria assim. Aí o segundo maior. Quem seria? O 9. Mas é a função menor. O gabarito. É a letra B. 4. Próxima questão. No Excel 2016. No Excel 2016. Em português. Em sua configuração padrão. A seguinte fórmula foi inserida. Na célula A4. De uma panilha. Máximo. A1. Até. Lembre-se que esse aqui. É até. Dois pontos. É até. Ponto em vírgula é E. Até. É D3. O resultado produzido nessa célula. É o maior valor entre. Máximo. É o maior valor. Então. As células. A1. E D3. Se fosse A1. E D3. Seria isso aqui. A1. Ponto em vírgula. D3. Letra A. Tá fora. Células. A1. Isso aqui é absurda. A1 e A3. Não. Seria isso aqui. Se fosse. A1. E. A3. Letra B também não é. D1. D1 e D3. Veja que. Um simples. Um entendimento. De como funciona. Nesses comandos aqui. Você já elimina muita coisa. Eliminamos 3. Aqui. Só pelo sinal. E aí ficou muito fácil. O que você tem aqui. A1 até D3. Tá certo. É isso. Detra D é o gabarito. Não tem. O que discutir. A2. Nem fala de A2 aqui. Tá falando de A1. Não. Detra D é o gabarito. Por hoje é só. Eu já ia esquecendo de falar. Aqui é o sumário. O que a gente trabalhou hoje. A gente aqui tem várias funções. Isso aqui é o sumário da apostila. Função máximo. Função mínimo. Maior. Menor. Tá tudo aqui. Função C. Tecla de Atalho. A gente olhou. Tecla de Atalho. Tá certo. Isso aqui. Link exclusivo. Na página 96. Tem um link. Do vídeo. Correspondo. 35. Questões. De só de Excel. Tá. E é só. Fala. De Excel. É isto. Espero que tenha gostado. na descrição do vídeo. Mais uma vez. Tem o meu número de Whats. Entre em contato. Que a gente faz a negociação. Para você. Adquirir. Essa apostila de 10 reais. É muito barato. 10 conto. Você não compra nem a cerveja. A cerveja está 12 agora. Tá certo. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu.